Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Lockfishers, e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre Destruidor de Mundos, que é um novo livro da Victoria Averard lançado aqui no Brasil, pelo selo seguinte da Companhia das Letras, e eu recebi esse livro antecipadamente da Companhia das Letras, então eu fiquei muito feliz da companhia acreditar no meu trabalho, né, e me enviar o livro antes. Hoje é dia 11 de maio, e o livro lança só no dia 14, e eu já recebi ele aqui, eu vou abrir o pacote agora pra mostrar pra vocês, e depois vai ter um pulo de dias aqui no vídeo, e a gente vai pra resenha do livro. Então, bora abrir a caixa? Vamos lá, vamos lá. Gente, eu sempre quando eu vou abrir caixas assim, que são pequenas, que tá estreitinho, eu fico com medo de cortar um pedaço do livro, sabe, cortar alguma coisa de dentro. Sempre rola essa aflição. E 10 a 0 pra caixa, é isto, gente. Vamos ver se eu consigo abrir assim. Acho que vai. Fico muito agoniado quando tem esses fiozinhos aqui, porque acaba sendo mais difícil de abrir. Enfim, vamos lá. Vou abrir por aqui, ó, que tem pontilhado. Vamos lá. Eita, mas tem alguma coisa aqui. Socorro. Mais linhas daquela. Vou segurar aqui, ó, porque senão é capaz de abrir. E caiu livro no chão, né? A gente não quer isso. Vamos lá. Gente, tem alguma... Olha só. Gente, eles mandaram um marcador junto. Olha isso, gente. É um marcador transparente. Olha só que demais. Que coisa... Eu tô mostrando ao contrário, né? Um marcador transparente. Olha que coisa mais linda. Gente, eu tô apaixonado por isso daqui. Tá muito lindo. Veio alguma coisa aqui, um cartãozinho. Deixa eu ver. Ai, o mapa. Olha só, gente. Atrás, assim, lindo. E olha na frente. Gente, eu quero moldurar isso aqui. Eu achei muito lindo. Nossa, eu amei. Eu amei. E o livro, né, que é o Destruidor de Mundos. Eu vou tirar aqui do plástico. Assim como a outra série da autora, né? A Rainha Vermelha. Essa capa, ela é meio metalizada, assim. E aí, tem verniz localizado aqui na espada. Olha só. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver, né? E, gente, a capa, pessoalmente, ela é muito mais bonita. A edição tá muito linda. Olha só, gente. Eu amei. Eu amei. Vamos ver por dentro como é que tá. A tradução é do Guilherme Miranda e da Ligia Azevedo. Aí, aqui tem um mapa também. O mapa tá bem grande aqui. Vamos ver aqui. Diagramação. Gente, a letra é muito grande. Amei. Eu tenho problema de ser a Tocone, né? Como alguns de vocês devem saber, que me acompanham há mais tempo. Então, vai ser muito bom pra eu ler esse livro no físico, né? Mesmo. Porque a letra dele é muito grande. Tô tentando achar o começo de um capítulo aqui. Vou mostrar, ó. Diagramação assim, no começo dos capítulos. É isso. O livro tem... Olha, gente, também tem marcador aqui pra destacar. Que legal. Tem dois marcadores agora. Esse daqui e aquele meio transparente. Essa é a Victoria Everard. Maravilhosa. Lindíssima, né, gente? E o livro tem... Deixa eu ver quantas páginas. Contando com os agradecimentos, tem 554 páginas. Ah, e eu esqueci de falar que aqui atrás também tem escrito assim, ó. Este livro contém... Batalhas emocionantes, vilão cruel, portais mágicos, tensão romântica, escudeiro munido de chaleira. Achei muito bom. E aí tem o gráficozinho aqui mostrando o quanto de cada coisa que tem. Bom, agora vocês vão ficar então com a resenha. Bora lá. Passaram-se alguns dias então e eu terminei a leitura de Destruidor de Mundos. Este pequeno calhamaço aqui. Gente, eu gostei muito do livro. Fiquei muito surpreso com essa história. Eu gostei demais. Gostei muito dos personagens também. E eu passei praticamente o livro inteiro olhando pra esse mapa aqui. Vendo os locais onde os personagens iam. E foi muito legal isso. Complementou muito tendo esse mapa, sabe? Tanto quanto o mapa aqui de dentro, que ele é um pouquinho maior, né? Porque esse daqui ele é menor que o livro. E o de dentro do livro ele é de duas páginas. Aqui então a gente tem um mundo que é Todala. E esse mundo é chamado de esfera. E existem alguns outros mundos. E tem como passar de um mundo pro outro e tal. Por portais que são chamados de fuso. E aí existem armas forjadas pelo fuso. Uma delas é a espada aqui da capa, né? Que é essa espada de fuso. E algumas eras atrás alguns seres de outras esferas vieram pra esse mundo, né? Vieram pra Todala. Tiveram seres mitológicos como unicórnios, dragões. E os próprios anciões, que são pessoas imortais, que vivem nesse universo aqui. Eles têm reinos e tal. Inclusive a gente tem vários reinos aqui, né? Com vários países ali, vários monarcas também. E existe uma dupla ali que quer abrir fusos, né? Que quer abrir portais pra trazerem criaturas de outro mundo. E meio que destruir Todala inteira. E refazer o local, né? Fazer essa terra renascer. E com isso eles querem reinar ali. Que são o Taristan e o Ronin, se eu não me engano. Que é o Feiticeiro Vermelho, o nome dele. Então os dois querem conquistar essa terra. E a gente tem aqui os nossos heróis, né? Os personagens que eles não querem que isso aconteça, né? Eles querem proteger Todala, querem proteger esse mundo. Um desses personagens é a Coraine. Ela tem sangue de fuso, né? Ela é uma das herdeiras aí que pode manejar essa espada. E pra ela ter sangue do Cor, eu não sei se é assim que pronuncia. Mas ela pode fechar esses fusos que o Taristan e o Ronin estão abrindo, né? Pra tentar aí assolar esse mundo. Ela é uma personagem que é uma filha de uma pirata. E ela convive com bandidos e tal. Só que ela é uma personagem muito inocente. Ela se manteve inocente esse tempo inteiro. Mesmo estando sempre nesse meio. Se junta a essa aventura também um ancião, né? Um desses seres imortais. Que é o Domacridan. Ele é maravilhoso. Ele é um personagem muito legal. Muito engraçado. Muito divertido. Porque é aquele personagem mais tímido. Mais puritano, sabe? E ele é muito forte. Muito poderoso mesmo, né? Por ser um imortal. Logo no prólogo, a gente tem uma cena, assim, muito sanguinária. De uma batalha muito legal. Com um dos protagonistas, né? Um dos que se junta aqui pra proteger essa terra. Que é o Andrew. Ele é um escudeiro. E ele é um personagem também, assim, que é muito legal. Porque ele tem a questão dos valores e tal. E ele tem que meio que trair todo o universo ali. Todo esse mundo. Pra ele poder salvar esse mundo, sabe? Então é muito legal. Como ele fica debatendo consigo mesmo o tempo inteiro, sabe? Como ele fica se questionando com as atitudes dele. Enfim, isso é muito legal de ver. E a gente tem aqui também a minha personagem favorita. Que foi a Sorasa. Que é uma assassina. Gente, ela é uma personagem muito incrível. Ela tem uma personalidade maravilhosa. E ela consegue fugir de armadilhas. Fugir de locais. Ela sempre tem uma carta na manga. Sempre tem uma coisa pra fazer. Pra conseguir fugir. Pra conseguir escapar, sabe? Ela é incrível. Maravilhosa. E ela tem uma personalidade incrível também. Ela foi, assim, uma das personagens que eu mais gostei, assim, dos livros que eu li de fantasia até hoje. Essa equipe tão diferente, né? Junto com outras pessoas, assim, muito legais que aparecem no decorrer da história. Vão tentar proteger esse universo aí. E acontece muita coisa nessa história. Eles vão pra vários locais do mapa. Cumprindo várias missões. E é muito legal porque a gente vai tendo desenvolvimento desses personagens. Então eu acho que Destruidor de Mundos foi uma ótima introdução a esse universo, né? Vai ser uma trilogia. Eu gostei muito. Gostei dessa coisa das esferas. Dessa coisa do fuso. Negócio da magia e tal. E principalmente, né? Como eu falei, os personagens, eles foram o que eu mais gostei nesse livro. Eu acho que a autora desenvolveu eles muito bem. Outra coisa também que me agradou muito foi a escrita da autora. A escrita da Victoria Averard tá muito boa aqui. Tá uma escrita muito bonita. Apesar de ter algumas frases, assim, que são um pouquinho clichês. Meio parece que frase pronta. Mas tirando isso, assim, as descrições dela dos locais são muito legais. São muito ricas, assim, sabe? E eu não achei nada cansativo. Achei também que o livro tem um ritmo muito bom, sabe? Ele acontece as coisas na medida certa. Tem um momento de desenvolver personagens. Tem momentos mais introspectivos. Tem momentos de mais ação. Tem momentos de ação aqui no meio do mar, sabe? Num navio, assim. Nossa, que é muito legal. Foi uma das minhas cenas favoritas do livro. Então, Destruidor de Mundos é um livro que eu recomendo demais. Eu gostei muito dessa fantasia. É o tipo de fantasia, assim, típico que eu amo ler, sabe? Eu realmente gostei muito, muito. A make, a editora seguinte me mandou esse livro. Foi um presente maravilhoso. E eu dei quatro estrelas e meia pra esse livro. Eu só achei, assim, que faltou um momento de ápice no livro, sabe? Um momento, assim, muito tchan, muito uau. Que não teve. O livro foi mais ou menos linear, assim, o tempo inteiro. E no finalzinho dele tem uma cena de ação lá. Uma parte toda do livro que eu não consegui visualizar muito bem o que tava acontecendo. Não consegui entender muito bem. Que é uma cena que acontece num oásis lá e tal. E eu achei meio difícil de entender porque é um local que eu não conheço. Que eu nunca fui, né? Oásis em deserto, não no sentido de fantasia, né? Porque, obviamente, eu nunca fui pro universo de fantasia. Mas, nesse sentido, eu não consegui entender muito bem algumas descrições que a autora fez. Então, eu tirei meia estrelinha por causa dessa questão. E por não ter, também, assim, um momento mais uau no livro. Se vocês tiverem interesse em comprar esse livro, eu vou deixar o meu link da Amazon ali embaixo na descrição. E vocês comprando esse livro pelo meu link. Ou comprando qualquer coisa no site da Amazon, de qualquer departamento, pelo meu link. Vocês me ajudam muito porque eu ganho uma pequena comissão. Não esqueça, também, de clicar em gostei ali embaixo. E de se inscrever no canal. E também ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. Pra gente continuar conversando, interagindo, né? Pra vocês saberem as coisas em primeira mão. Não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. No meu Twitter e no meu Instagram, que são arroba luckfishels. E lá na Twitch, que também é luckfishels. Eu sempre tô fazendo lives por lá. Normalmente, lives à tarde e tal. Então, venha ler comigo. Venha pro Desprint de Leitura na Twitch, que tá sendo muito legal. A gente já passou de 550 seguidores lá. Então, muito obrigado a todo mundo que tá me seguindo. Todo mundo que se inscreve lá também. Porque dá pra você se inscrever. Quem é Prime, né? Quem assina o Prime da Amazon pode se inscrever lá de graça. Tem direito a uma inscrição mensal. Então, se você puder se inscrever lá, você me ajuda muito. Porque eu ganho de forma financeira. E claro, se você quiser conhecer também o meu projetinho do Catarse. Catarse.me barra luckfishels. E ver os seus benefícios lá. Os apoiadores têm alguns benefícios bem legais. Tem leitura conjunta. Grupinho de leituras. Também recebe vídeos antecipados. Então, são vários benefícios bem legais. Pelo menos, vá lá conhecer, né? Abra lá catarse.me barra luckfishels. Pra conhecer o projetinho. Saber como funciona melhor. E obrigado. Muito, muito obrigado a todo mundo que sempre me apoia. Tanto compartilhando os vídeos, né? Quanto dando like, comentando. Quem me apoia no Catarse. Quem me apoia lá na Twitch. Muito, muito obrigado. Vocês me ajudam demais, gente. Vocês fazem toda a diferença pra mim. Me fazem continuar acreditando nesse sonho aqui. Que é produzir conteúdo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E que a gente se veja no próximo. Tchau! 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 Tchau!